Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, no vídeo de hoje vou ensinar para vocês a fazer essa planta comigo ninguém pode, eu espero muito que vocês gostem, se vocês gostarem não esquece de deixar o joinha de vocês, você que é novo e está chegando por aqui agora, já aproveita, já se inscreve e já ativa o sininho das notificações, a lista de materiais vou deixar na descrição do vídeo como sempre e vamos lá para o passo a passo. Então pessoal, para a gente iniciar aqui fazendo a nossa planta, comigo ninguém pode, vou falar para vocês sobre a lã, aqui é a folha, como vocês sabem não tem flor, só é folhas, eu estou usando esse tom aqui de verde e o amarelo neon, porque pessoal eu não encontrei lã mesclada, tá? Seria melhor uma lã mesclada, caso vocês encontrem aí lã mesclada, vocês podem fazer com lã mesclada, tá certo? Eu não encontrei, é muito difícil de encontrar e até pela internet eu pesquisei, né? Mas é muito caro pela internet, então eu preferi adaptar e fazer assim, né? Com dois tons de linha para que chegasse mais ou menos perto do estilo da planta, tá certo? Mas aí vocês podem ficar à vontade e se vocês conseguirem podem trabalhar com lã mesclada, tá certo? Vamos iniciar aqui o passo a passo das folhas. Ó pessoal, aí para a gente iniciar a folha, eu já fiz aqui, né? 25 correntinhas, tá? Todas as folhas vão ser iniciadas com a mesma quantidade de correntinha, né? Caso vocês queiram fazer uma folha maior, aí vai aumentar a quantidade de correntinhas. Mas para o meu arranjo, todas eu fiz com a mesma quantidade de correntinha, né? 25 correntinhas. Então, ó, já subi aqui 25 correntinhas, já vou iniciar fazendo a folha. Então, ó, a primeira correntinha que tá abaixo da agulha, a gente pula, vem para a segunda, vai fazer um ponto baixo, baixo, na próxima, outro ponto baixo, laça a agulha, vai fazer um ponto meio alto. Porém, aqui eu já vou inserir a outra cor de linha, já vou fazer a minha troca de cor, ó. A minha linha é amarelo-neon, já vou finalizar o meu ponto meio alto com a linha amarelo-neon, tá, gente? Que é para poder ficar aqui, ó, tá vendo? Já presa a minha linha e eu posso trabalhar com ela. Aqui, a única parte ruim dessa peça é que a gente tem que trabalhar com fio conduzido, né? Então, gasta um pouquinho de linha, mas o resultado fica daquele jeito que vocês viram. Então, ó, fiz um ponto meio alto, aqui, ó, outro ponto meio alto. Então, inicia fazendo dois pontos baixos, um para cada ponto e dois pontos meios altos, um para cada ponto. Agora, laço a agulha, vou fazer um ponto alto e não vou finalizar tudo, ó. Passei a primeira aqui por dentro, né? Deixei duas laçadinhas. Vou fazer a troca de cor novamente com a linha verde escuro, ó. Finalizei o ponto alto com a linha verde escuro para fazer a troca de cor. Aqui, é, vou continuar fazendo pontos altos, tá, ó. Aí, vocês vão fazer as manchinhas, né, de amarelo na peça de vocês, de acordo com o que vocês querem, tá certo? Eu fui trabalhando assim, nas minhas, para elas ficarem mais ou menos parecidas, né? Aí, dou uma distância de quatro pontos aqui, cinco pontos, na verdade, ó. Vou fazer um ponto alto, aí não finalizo, tá, gente? Ó, subi aqui as três correntinhas, laço, passo por dentro aqui, ó. Fico com duas laçadas na agulha, né? A gente não finaliza, a gente vem agora para finalizar com a linha amarelo neon, ó. Finalizando. Aí, pessoal, já vou fazer a troca de cor, tá vendo, ó? Aí, aqui, eu vou fazer três pontos com a cor amarelo neon, ó. Um ponto alto, dois pontos altos e três. Aí, o terceiro, eu não vou finalizar já para fazer a troca de cor, ó. Passo só uma vez, né, e aqui, ó, deixo as duas laçadinhas para vir com a linha verde escuro e finalizar o ponto alto, tá? Aí, as trocas de cores são feitas desse jeito aqui, por isso que eu trabalho com fio conduzido. E vou continuar. Aqui, antes de terminar a carreira de correntinhas aqui, ó, a gente tem que deixar cinco correntinhas reservadas aqui no final, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Deixa cinco correntinhas reservadas, tá certo? Aí, o restante é só ponto alto. Eu vou continuar fazendo aqui, ó, ponto alto, sempre levando o fio amarelo, né? Quando está trabalhando com a linha linha escura, vai levando o fio amarelo. Quando está trabalhando com a linha amarela, vai levando o fio mais claro. E aí, a gente vai fazendo. Deixa eu ver quantos pontos tem. Um, dois, três, quatro, cinco. Ainda tenho mais um aqui, ponto alto. Aí, aqui, ó, eu vou fazer a troca de cor. Vou fazer o ponto alto pela metade, já venho com a linha amarela e finalizo o ponto alto. Vou fazer agora com pontos, com a linha amarela. Aí, aqui, ficaram cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas de base. Aqui, a gente vai fazer quatro pontos meios altos, ó. Então, um, dois, três, e quatro. Vou fazer quatro pontos aqui com a linha amarela e neon. Aí, já vou finalizar essa daqui, esse ponto meio alto, ó, com a linha verde escuro, pra fazer a troca de cor. Pronto, quatro pontos meios altos. Na última correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas, e já venho aqui, ó, pro outro lado. Faço um ponto baixo, sempre levando a linha que tá reservada aqui, né? Dessa vez, é amarelo neon, ó, que tá reservado. Aí, fiz um ponto baixo. Agora, eu vou fazer quatro pontos meios altos. Vou trabalhar com a linha verde escuro agora, ó. Um, aí, pessoal, esses quatro pontos meios altos aqui, que eu fiz de amarelo neon, né? Desse lado aqui, eu vou fazer com o verde escuro, tá? Ó, dois, três, e quatro. Vou finalizar com amarelo pra fazer a troca de cor. Vocês façam aí do jeito que vocês acharem melhor, tá certo? As manchinhas de amarelo, caso vocês não consigam encontrar a linha, é, mesclada, né? Agora, ó, vamos começar com os pontos altos. Então, eu vou fazer um, dois, três, e quatro. Ó, pessoal, tá vendo? Aí, a gente vai fazendo assim, as trocas de cores, pra ficar assim, né? Aí, pode ser bem aleatório, né? Vocês podem fazer do jeito que vocês preferirem. As trocas de cores, né? Eu tô fazendo aqui do jeito que eu acho que vai ficar legal pra minha folha. Eu fiz algumas, e aí, quando eu chegava no meio da folha, eu não achava que ficava legal, eu não achava que ficava legal as trocas de cores. Ficava muito, sabe? Muito artificial. Aí, eu desmanchava e fazia tudo novamente, pra não ficar assim, né? Tão artificial. É bom que fique uma coisa mais natural, tá, pessoal? Mais natural possível. Ó, aí, fui, finalizei a primeira carreira, tá vendo? Primeira volta da folha. Agora, ó, aqui na correntinha que a gente pulou, que a gente deixou ela aqui, sem trabalhar, a gente entra dentro dela, faz um ponto baixíssimo. Sobe uma correntinha. Vamos trabalhar desse lado aqui. Desse lado aqui, a gente tem dois pontos baixos e um ponto meio alto na cor verde escuro. Agora, a gente vai trabalhar com o amarelo. Aí, aqui, a gente vai fazer três pontos baixos, tá? Ó, um... Dois e três. Aqui, já vou trocar a cor. No terceiro, já troco a cor, ó. Fiz a troca de cor. Agora, faço dois pontos meios altos. Um pra cada ponto, tá? Um... E... Dois. Ó, três pontos baixos, um pra cada ponto. E dois pontos meios altos, um pra cada ponto. Agora, vamos fazer aqui um ponto alto. Aqui, já vou fazer a troca de cor, ó. Deixo a laçada, né? Duas laçadas aqui, pra vir com o amarelo, ó. Finaliza com o amarelo pra trocar a cor. Aí, outro ponto alto no próximo ponto. Aqui, agora, a gente vai trabalhar assim. Fiz dois pontos altos. Um pra cada ponto. O próximo ponto vai ser um aumento. Então, eu vou trabalhar aqui, nesses pontos altos, fazendo essa sequência agora. Dois pontos altos e um aumento. Dois pontos altos e um aumento. Por cima... Dos pontos altos, tá certo? Quando chegar nos pontos meios altos, a gente não vai trabalhar assim, tá certo? Então, essa repetição de dois pontos altos e um aumento é só em cima dos pontos altos, ó. Aqui, vou fazer a minha troca de cor. Aí, eu fiz dois pontos altos, um aumento. Aí, aqui tem um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Já faço dois pontos altos. E agora, um aumento. O próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, um ponto alto sozinho. Já vou fazer a minha troca de cor. E o próximo, um aumento. Ó, tá vendo? Aí, eu vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. E um aumento. Um aumento aqui. Já vou fazer a minha troca de cor aqui. Assim. Aí, aqui faço. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E agora, vou trabalhar pontos meios altos. Na carreira anterior, a gente tinha quatro pontos meios altos. Nessa próxima, a gente fica com cinco, tá? Então, aqui, eu vou fazer um ponto meio alto. No próximo, ponto meio alto. No próximo, ponto meio alto. Próximo, ponto meio alto. Só que aqui, eu já vou fazer a troca de cor. Aí, o próximo, em cima do ponto baixo aqui, né? Ó. Um ponto meio alto. Pra ficar com cinco pontos meios altos nessa volta aqui, tá bom? Aí, aqui, ó. Fiz em cima do ponto baixo, um ponto meio alto. Dentro das duas correntinhas, vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas, volta no mesmo lugar e um ponto baixo. Então, dentro das duas correntinhas, fiz um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Aí, aqui, vou continuar com a linha amarela, tá? Aí, venho aqui, ó. No ponto baixo, faço um ponto meio alto. No próximo, ponto meio alto. Próximo, ponto meio alto. No próximo, ponto meio alto. E o próximo, ponto meio alto. Já vou fazer a troca de cor. Então, tem que ser cinco pontos meios altos aqui nessa próxima carreira, tá certo? Nessa carreira aqui, aliás. Agora, vou trabalhar dois pontos altos e um aumento. Dois pontos altos e um aumento. Do mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos. Dois pontos altos. E um aumento. Um ponto alto. Já vou fazer a troca de cor. Dois pontos altos. E um aumento. Um aumento. Um ponto alto. Outro ponto alto aqui. Aí, vou fazer a troca de cor. Não, vou fazer a troca de cor agora, não. Senão, vai ficar muito verde aqui. Escuro. Ponto alto. E agora, um aumento. Sempre tem que lembrar, tá, pessoal? Dois pontos altos e um aumento. Dois pontos altos e um aumento, tá certo? Aqui, um ponto alto. Aqui, agora sim, vou fazer a troca de cor. Então, a gente tem que ir fazendo, prestando atenção como que vai ficar. Um ponto alto. Agora, aqui. Aqui, aqui é um aumento. A gente tem que ir fazendo, pessoal. E prestando atenção como que vai ficar essas manchinhas de amarelo e de verde, tá? Pra que fique uma coisa harmônica, né? Que fique bonito, tá vendo? Ó, como que vai ficando. Aí. Aí, vou fazer a troca de cor pra fazer dois pontos meios altos, ó. Um... E dois pontos meios altos. O próximo pontinho aqui é um ponto baixo. Aí, já vou fazer a troca de cor. Porque aqui no final, ó. Eu já tenho o verde. É o amarelo e leão, aliás, ó. Aí, um ponto baixo. Um, dois, e três. Ó, tá vendo? Vou vir aqui naquela correntinha, ó. Que eu fiz pra passar lá pro outro lado. Aqui, ó. Na carreira anterior, eu não fiz um ponto baixíssimo na correntinha. Vim dentro da correntinha e fiz um ponto baixíssimo, né? Entro dentro desse ponto baixíssimo aqui, ó. Vou fazer outro ponto baixíssimo pra poder vir trabalhar aqui desse lado agora. Subo uma correntinha e vou repetir. Em cima dos três pontos baixos que eu tenho aqui, eu faço três pontos baixos, ó. Um... Dois... E o terceiro já vou fazer a troca de cor. Então, ó. Essa aqui agora é a última volta da nossa folha, né? Fazendo ela mesclada. Depois, pra passar o arame, eu não trabalho mais mesclado, tá? Trabalho todo com o verde escuro. Aí, vamos fazer dois pontos meios altos agora. Fiz três pontos baixos, agora vai ser dois pontos meios altos. Um pra cada ponto. Um... Um... E... Dois. Pessoal, tem que sempre prestar atenção na quantidade de pontos, tá? Porque, às vezes, quando a gente faz a troca de cor, é um pouquinho ruim de enxergar os pontos, tá? Então, tem que prestar um pouquinho de atenção. Aqui, um ponto alto. Vou fazer a troca. Aqui, a gente não vai ter mais aumentos, tá? Vai ser ponto sobre ponto. Então, cada pontinho que a gente tem aqui, a gente vai repetir. Não vai mais trabalhar aumento. Então, ó. Vou fazer agora um ponto alto pra cada ponto alto de base, ó. Só repetir o que a gente fez embaixo, só que sem fazer aumento, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer a troca de cor. Vou trocar de cor aqui, novamente. E vamos repetir tudo que a gente tem na carreira anterior, tá? Só que, embaixo, a gente tem os aumentos, né? Aqui, a gente só vai fazer ponto sobre ponto mesmo, tá, pessoal? Lembrando sempre de conferir que ponto que você tem embaixo, pra não tá fazendo ponto errado, né? Ó, tá vendo aí? Só caminhando aqui, ó. Só tô caminhando, tá vendo? Ponto alto sobre ponto alto. Sempre fazendo as trocas de cores. Aí, aqui no final, eu tenho mais dois pontos altos, ó. Pra poder fazer os pontos meios altos. Um ponto alto. E dois pontos altos. E agora, eu vou caminhar ponto meio alto aqui, ó. Um ponto pra cada ponto de base. Cada ponto que a gente tem na carreira de baixo, a gente repete aqui nessa carreira de cima, sem nenhum aumento. Aqui, já vou fazer a troca de cor. Ó, tá vendo? Vou fazer aqui, eu tenho um, dois, três, quatro pontos meios altos. Cinco. E o próximo, seis. Aí, nessa carreira aqui, a gente fica com seis pontos meios altos, tá certo? Só o que vai mudar aqui é a quantidade de ponto meio alto, que vai ter mais um. Vamos vir dentro das duas correntinhas que a gente fez na carreira anterior. Vamos colocar um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. E vamos trabalhar toda a repetição de ponto aqui, ó. Desse outro lado agora. Aqui, ó. Vamos fazer, tenho um, um, dois, três, quatro, cinco pontos meios altos. Vem em cima do ponto baixo aqui, ó. E vamos começar fazendo ponto meio alto. Aqui a gente fica com seis pontos meios altos. Já vamos fazer a troca de cor. Depois dos seis pontos meios altos, a gente volta trabalhando só ponto alto pra cada pontinho de base, né? Aqui vou fazer a troca de cor. E volto trabalhando. Então, ponto alto em cima de cada ponto alto. Vou fazer a troca de cor. Troca de cor. Aí, ponto meio alto. Outro ponto meio alto. E um ponto baixo pra fazer a troca de cor. Aqui, peraí. Ponto baixo, troco aqui. Pra finalizar fazendo dois pontos baixos agora aqui, ó. Ó, pessoal. Aí, finalizei aqui, né? A folhinha. Sempre faz a repetição de ponto desse lado, faz desse lado. Não tem segredo nenhum. A única coisa que a gente tem que ir fazendo é essas trocas de cores, né? Pra ficar assim, tá vendo? Um mesclado bem legal na nossa peça. Vou finalizar na correntinha que a gente sempre faz aqui, ó. Um ponto baixíssimo pra passar lá pro outro lado, né? Então, ó. Venho aqui dentro dele. Aí, pra finalizar, eu vou vir com a linha verde pra fazer esse ponto baixíssimo. Tá? Não vou fazer o ponto baixíssimo com a... Essa daqui, né? Com a amarela. Vou fazer com a verde, porque a gente ainda vai fazer outra parte aqui. Peraí, ó. Ponto baixíssimo. Agora, vou subir aqui, ó. 25 correntinhas com o verde escuro. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer até completar 25. Feitas 25 correntinhas, a gente vai vir com a linha... Com a linha não, desculpem. A gente vem com o arame. Arame número 22. Passa dentro da última argolinha aqui que a gente tem, né? Que tá na agulha. E agora, a gente vai trabalhar a parte do caule da folha, tá? Minha gente, ó. Passei aqui, né? Ó, a primeira correntinha, a gente pula. Que tá abaixo aqui, ó. Do arame. A gente pula, vem pra próxima. Faz um ponto baixo. Ó. Aí, fiz um ponto baixo. Laço a agulha. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto meio alto. E agora, vamos trabalhar aqui pontos altos. Aí, a gente vai fazendo um ponto alto pra cada correntinha. Até completar 12 pontos altos. Então, eu já fiz três. Quatro. Cinco. E vou fazendo, pessoal, até completar 12 pontos altos, tá certo? Ó, fiz aqui os 12 pontos altos. Agora, no restante das correntinhas que sobrou aqui, a gente vai trabalhar ponto meio alto. Então, ó, vai ser um ponto meio alto pra cada correntinha de base que sobrou aqui. Então, eu já fiz dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. E dez pontos meios altos. E vim trabalhando ponto meio alto até ficar dez. Ó. Tá? Essa aqui é a base da... O caule, né? Das folhas. Aí, agora aqui, eu trabalhei toda essa parte de passar o arame com a linha verde escuro, tá, pessoal? Não trabalhei mesclando aqui. Mas, se vocês quiserem também trabalhar mesclando essa parte aqui, vocês podem ficar à vontade, tá certo? Eu vou trabalhar todo de verde. Então, ó, é só agora um ponto baixo pra cada ponto de base até a gente dar toda a volta, tá? Não tem segredo nenhum aqui nessa parte. É só fazer, ó, ponto baixo pra cada pontinho de base. Tá vendo? Pra gente poder passar o arame aqui nessa folha. Então, vou fazendo ponto baixo até chegar aqui em cima naqueles... É, naquelas duas correntinhas que eu tenho, né? Pra mostrar pra vocês como eu vou fazer pra passar pro outro lado, tá certo? Mas, aqui, é só um ponto baixo pra cada ponto de base. Ó, pessoal. Aí, cheguei aqui nas duas correntinhas, tá? Que eu fiz, né? Pra passar de um lado pra outro. Aqui, a gente vai fazer um ponto baixo, duas correntinhas, volta no mesmo lugar, e mais um ponto baixo. A mesma coisa que a gente tava fazendo nas carreiras anteriores, né? E volta trabalhando apenas um ponto baixo pra cada pontinho de base. Até chegar aqui embaixo pra voltar a fazer novamente essa parte do caule. Então, vou fazer todo o contorno aqui. E já venho com vocês pra gente fazer a outra parte aqui, o outro lado do caule, tá bom? Ó, pessoal. Fiz aqui, né? Dei toda a volta fazendo os pontos baixos. Agora, eu vou vir aqui pro caule. Então, aqui, a gente vai fazer a mesma repetição de ponto que a gente fez lá do outro lado, ó. Vem no primeiro, na primeira correntinha, vai fazer ponto meio alto. Aí, a gente vai fazer aqui, dez pontos meios altos. Depois, dois pontos, é, doze pontos altos. E depois, pra finalizar, um ponto meio alto e um ponto baixo, tá? A mesma repetição de um lado e do outro. Aí, aqui, a diferença é que a gente vai pegando, ó, o arame desse lado de cá aqui, né? Aí, fica duas bases, né? Dois arames, um de um lado e outro do outro, pra fazer o caule. Mas, é só isso aqui mesmo, tá? Ó, é bem simples, bem facinho de fazer. Então, aqui, eu vou fazer os meus dez pontos meios altos, doze pontos altos. E volto pra finalizar essa folha com vocês, tá bom? Ó, pessoal, aí fiz os dez pontos meios altos, doze pontos altos. Pra finalizar, a gente vai finalizar aqui, ó, faz um ponto meio alto. E o último ponto de base é um ponto baixo. Venho aqui pro outro lado, ó, no primeiro ponto baixo, né? Do outro lado, faço um ponto baixíssimo. Ó, puxo a minha laçada, passo aqui, ó. E aperto. Antes de amassar aqui, antes de prender, né, as sobras de arame, a gente empurra assim pra dentro, ó, pra regular o tamanho da folha, né? Depois, puxa assim, vai abrir ela, pra que o arame entre e ela fique um tamanho bom, tá, pessoal? Antes da gente prender aqui esse arame. Então, empurra assim pra dentro. Depois, venho com o arame, é, com a linha, dou duas voltinhas no arame pra poder fazer isso aqui, ó. Esse arame não precisa deixar um pedaço de arame muito grande sobrando. Aí, venho aqui agora, vou fazer um pequeno encapamento só. Passo aqui e prendo novamente o arame pra que ele prenda a linha. Essa sobra toda aqui, eu corto, tá? Não precisa deixar muito grande, não. Assim, ó, tá vendo? Já corto aqui a minha linha. E vai ficar assim a folha. Agora é só a gente regular, tá certo, ó? Ó, pessoal, depois que a gente faz, né, a folhinha, agora chegou a hora de fazer a queimagem. Então, todas as folhas a gente tem que fazer isso aqui, ó. Aí, tem que ter um pouquinho de cuidado a mais, porque tem linha clara, né, pra não queimar. Os dois lados. E também na parte do caule. Essas partezinhas aqui de baixo, ó, é a base que a gente vai tá usando pra montar nosso arranjo, tá? Essa parte aqui. Aí, as folhas, a quantidade de folhas para o arranjo, vocês decidem quantas folhas vocês vão querer usar, tá? Eu fiz aqui, ó, nove folhas. Tá? Não é um arranjo muito grande, não. Então, ó, nove folhas. Vão ser três camadas de folhas. Aí, pessoal, ó, a gente divide assim. Três pra ficar em cima, três no meio e três na parte de baixo. Fiz nove folhas, vai dar um arranjo não muito grande. Então, quanto mais folhas vocês fizerem, maior vai ser o arranjo de vocês, tá certo? Eu fiz aqui apenas nove folhas e vou, depois eu digo pra vocês com quantos centímetros de altura que ele vai ficar com essa quantidade de folhas, tá bom? Então, vamos aqui fazer a montagem dele. Ó, pessoal, pra parte da montagem dele, eu cortei um pedaço de arame. Esse arame aqui é o 16. Aqui eu cortei 40 centímetros, mas eu acho que ainda vai sobrar. Já fiz o encapamento, por quê? Isso aqui vai ser bem interessante na hora da gente vir fazendo a montagem, tá bom? Por quê? Esse arranjo aqui, a gente não vai fazer a amarração como os outros. A gente vai colar, pessoal, aqui, ó. Essa parte vai ser colada no arame, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, então, a gente vai pegar, vai passar cola quente aqui, ó. Então, nos pontos altos, bem no meio, aí vem com o arame. Ó, coloca o arame e prende assim, a primeira folha. Lembrando que são três folhas, a gente tem que ter cuidado com o excesso de cola, né? Pra que não fique mostrando como a gente não vai fazer encapamento com a linha por aqui por cima, pra não ficar aparecendo excesso de cola, tá, minha gente? Ó, a gente vai passar cola aqui agora. Nessa parte. E vamos colocar aqui, ó. Pegando nessa folha. E aí, a gente vai colocar a terceira aqui, ó. Ó, a única parte, se vocês acharem que é necessário de dar uma amarradinha, dar uma voltinha com a linha, é aqui, ó. Nesses cabinhos onde fica o restinho da linha, do arame, aliás, né? Aí, aqui, eu vou dar uma voltinha só pra... Só pra ficar assim, pessoal, mais firme um pouquinho, né? Como a gente vai colar outras folhas aqui por cima, não vai aparecer isso aqui, né? É uma forma mais de ficar seguro. Ó, pessoal. Aí, coloquei a primeira camada de folha. A segunda camada tem que intercalar entre essas partes aqui, essas brechas das folhas, assim, ó. Tá vendo? Entre umas folhas e outras aqui. Aí, a gente dá a distância que a gente vai querer pra colocar as folhas. Primeiro, você coloca, dá a distância, né? E você vê se vai ficar a distância legal. Se vai ficar muito perto, se vai ficar muito longe, tá certo? Sempre tem que ir vendo a distância que você vai dar entre as suas folhas, tá certo? Ó, pessoal. E vamos colar agora a segunda parte, ó. Venho aqui um pouquinho mais pra cima dos pontos altos, né? E desço, botando cola. Porque, ó, a gente vai começar a colar aqui, ó. Entre uma folha e outra, ó. Ó, tá? Entre uma folha e outra, você vai dar a distância. E você vem e vai colar esse caule aqui. Tá? Vocês vão dar a distância que vocês acharem que vai ficar bom aí pro arranjo de vocês. Lembrando de não colocar muito excesso de cola pra não aparecer depois, tá? Colocar só o tanto de cola que vai ficar, é, que vai dar pra colar, né? Direitinho. Ó. Colei duas e venho com a minha terceira agora. Ó. E o importante é que essas de baixo fiquem as três da mesma altura, tá certo? E vamos fazendo. É facinho, pessoal, de fazer essa parte aqui. Ó, tá vendo? As três da mesma altura e cola. Agora, pessoal, já fiz a amarração aqui, igual fiz lá na outra. Vamos colocar a última camada de folha, ó. Vai sempre medindo entre uma folha e outra. Ó, mede. E aí, você vai dar a distância que você vai querer. Dessa folha pra essa da... Pra próxima, né? A distância entre uma e outra. Se você quiser mais perto, mais longe, tá certo? Aí, vamos passar a cola, igual a gente fez nas outras. E vamos colar. Lembra de deixar uma folha da altura da outra, tá? Pra não ficar uma mais pra baixo, uma mais pra cima. Antes de fazer a colagem, mede aqui, ó. Tá? E sempre, ó, entre uma folha e outra da de cima, tá certo? Então, como eu já falei pra vocês, quanto mais folhas vocês fizerem, maior vai ficar o arranjo de vocês. Ó, mede aqui pra ver se elas estão da mesma altura antes de colar. Aqui. E cola. Ó, pessoal. Aí, coloquei, né, a última camada de folha. Eu fiz o acabamento. O acabamento que eu fiz. Dei umas voltas, né, aqui com a lã pra fazer esse acabamento. Não aparecia o pedacinho de linha. Aqui, ó, como eu falei pra vocês que eu achava que ia sobrar muito arame, sobrou. Ó. Então, eu vou cortar só o tanto de colocar dentro do isopor mesmo, né? Aí, aqui, ó, a parte de abrir as folhas vai ficar a critério de vocês. Mas eu vou mostrar como eu vou abrir o meu. Então, a primeira camada, a gente tem que ir regulando as folhas, não é isso? Eu dobro assim, pessoal. Dou uma envergadinha pra trás. Abre ela, se for necessário, abrir. E dou uma envergadinha pra trás pra moldar essas folhas, tá? Ó. Tá vendo? E aí, a gente vai fazer com as outras. Mesmo jeito. Abre, se for necessário, abrir. E enverga pra trás. De uma por uma, você vai fazendo assim. E dando essa leve envergadinha pra trás. Ó, pessoal. Aí, terminei de abrir as folhas, né? Não dá pra vocês verem muito bem como que fica aqui. Aí, ó. Aqui o arame, como eu falei pra vocês, sobrou uns 10 centímetros. Eu já cortei. Só deixo aqui, ó. O tanto de colocar no isopor pra poder colocar no vaso, ó. Aí, aqui. Vou mostrar pra vocês quantos centímetros que ele vai ficar antes de colocar ele no vaso. Então, ó. Daqui a gente vai medir daqui. Do pezinho dessa folha pro caule embaixo. Até onde vai ficar dentro do isopor. 31 centímetros, tá, gente? Aí, depois que a gente colocar no isopor, ele vai ficar com 25 centímetros de altura, tá? Dessa parte, da base da folha aqui, ó. Da base, tá? Não é do topo da folha, não. Da base da folha aqui. Para aonde, até onde a gente vai colocar dentro do isopor. 25 centímetros, tá? São seis... É, são nove folhas. Fica 25 centímetros, né? Aí, quanto mais folhas vocês forem colocando, vai ficando maior, né? Mais alto o... Comigo ninguém pode. Vou colocar aqui no isopor e coloco aqui no vaso pra vocês verem o resultado final dele, tá bom? Coloquei ele aqui no vasinho pra vocês verem como é que ele fica, ó. Tá vendo? Como que fica as folhas, né? Esses detalhes mesclados. Vai ficar assim. Ó, aqui do lado, quando a gente olha de lado, vai dar pra ver aqui, ó. O caule dele, tá vendo? E aí, quanto mais folhas vocês colocarem e mais perto, né? Colocar as folhas, vai ficar mais legal, mais cheio esse arranjo. É, eu espero que vocês tenham gostado do resultado. E até a próxima. Tchau, tchau!